De volta após o Covid, peço desculpa realmente não ter estado mais rona aí com o pessoal a explicar aí algumas coisas no material, mas realmente tentado com outros projetos não tem sido fácil. Um abraço ao meu amigo Cancro, que vai estar aí em breve aí com o Putã. Putã, o toso pelo Cancro, está bem? Pronto, muito rapidamente aqui em relação à questão da bota. Vou usar aqui uma ideia de uma bota agora para o verão, para o pessoal trabalhar aí com os eventos. Esta bota custa R$69,95. Eu chamo a atenção que às vezes há botas realmente mais baratas, mas cuidado que a bota mais barata tem um problema. Se ela é mais barata, tem a ver com os materiais dessa bota. Há botas que efetivamente são mais caras. Se elas são mais caras, é óbvio que serão ligeiramente melhores. É óbvio que também existe circunstância às vezes em que alguns professores colocam a bota mais cara e outros colocam na mais barata. Contudo, isto é uma bota muito porreira para o pessoal trabalhar aí nos eventos. Já tenho aqui um bocadinho mais alto para aquele pessoal que gosta de usar a calça por cima da bota. Chama a atenção também para não colocarem a calça por cima da bota de forma a ir ficar um balão. Existem realmente uns elásticos, vocês podem encontrar em segurabeiro.com e esta bota também, este modelo. Convém que realmente quando vestem a bota demonstrem um bocado de porte e a prumo. Eu vou falar sobre outros aspectos depois da bota mais à frente, mas contudo, este é uma bota que eu aconselho, tendo em conta até o próprio valor. O pessoal realmente pode encontrar a bota online, ok? É só ir ao nosso site. Temos aí para dar e vender, como diz o outro. Desejo aí boa sorte ao pessoal que vai entrar nos eventos. E cuidado às vezes com a malta, também com todas as notícias que se vê por aí, convém que vocês relobem a segurança. Um abraço e até breve.